Hoje eu comprei duas, cada uma por R$ 7,00 Vou fazer uma agora Fazer essa daqui Temperada Vou comer uma pipoquinha que já faz uns dias Eu tô afim de comer uma pipoca de micro-ondas Botar aqui Olhar, né, o tempo Vou ali buscar a extensão Porque nessa casa há uma cozinha E só tem uma tomada Ó, aquela dali A única tomada que tem O resto das tomadas que teve que botar aqui Pra botar geladeira Pra botar sugar, fogão Teve que sair puxando, minha gente Puxando o fio Pra poder Fazer tomada Porque aqui é ruim de tomada, viu Ó o negócio, ó Ó, ó Ó, tá vendo aquele pedaço ali? Ó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau